Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, estamos agora no Vale dos Reis, meus amigos, nesse lugar aqui não é permitido que se façam filmagens, apenas uma pessoa, então nós compramos o ingresso e através desse ingresso nós repartimos, vou repartir essa filmagem aqui que eles estão fazendo com os demais amigos do grupo, então estou aqui com o meu ingresso para poder filmar lá dentro conforme você pode observar e aqui vou fazer a transmissão para vocês amigos aí do Facebook que tem nos acompanhado, olha só já está o nosso pessoal já aqui, o meu amigo Luiz já tranquilamente aqui no seu lugar, os demais amigos também e agora vamos fazer um passeio aqui no Vale dos Reis, tem que apresentar para ele o ingresso não? meu amigo Ed Faid, um grande abraço para vocês, para você, para toda a equipe aí da Afro-Asia, Fátima Mohamed, meu amigo Mohamed e a todos que estão aí nos acompanhando nessa transmissão. pessoal muito feliz com esse passeio, está sendo realmente surpreendente e vocês têm gostado dos passeios promovidos aqui pela Afro-Asia? nós temos gostado muito, muito maravilhoso, equipe maravilhosa. muito bem, o pessoal tem sido, tem recomendado, tem gostado bastante e qual é o convite para quem está nos assistindo, esse vídeo agora que faremos pelo Vale dos Reis, pessoal, viaja conosco! muito bem, esse é o convite, viaja conosco porque logo logo você também estará aqui conosco nessa, nessa, nessa viagem linda aqui pelo Egito. pode aí, por isso eu continuo minha transmissão aqui pelo Facebook, então pessoal, pegamos então esse, aqui, aí vai! A gente vai pegar o carregador, senão... A gente vai pegar o carregador, senão... Continuando, meus amigos, seguindo... Aqui pelo Vale dos Reis... Daqui a pouquinho... Estarei mostrando mais imagens... Mais filmagens, mais vocês... E nos acompanhando... Tchau, tchau...